Vou passar a palavra para ti aí, Rui. O que achaste aí de São Paulo? Só vou um minutinho assim para a minha opinião. Achei que o formato foi muito bom. O formato, eu gosto desse formato, 12 minutos para cada um e eles ficam ali conversando entre eles, sem cortes, sem perguntas específicas. E eu acho que flui melhor, flui melhor para o debate é mais interessante. Mas eu acho que em termos de conteúdo, muito pouca coisa. Mas eu acho que pode mudar muito pouco o voto, esse debate aí no nível que foi. E a gente estava conversando nos bastidores aqui. O Boulos perdeu uma boa chance, não é, o Rui? Olá, boa noite, camarada Luís, camarada Celso, camarada Benedito. Boa noite a toda a comunidade. Obrigado por me receberem mais uma vez aqui na Voz Trabalhadora. É verdade, a gente estava a conversar. É pá, que o problema do debate atualmente, eu creio que já não tem a ver com a prestação do Guilherme Boulos. Acho que o Guilherme Boulos é um ótimo político, é um ótimo agente político. Agora a estratégia é que me parece errada. Em alguns temas parece-me que não estamos a agarrar bem no problema. Ficou um debate relativamente empatado, muito cheio de tecnicalidades, que eu não sei se o eleitor e se a eleitora paulista conseguem acompanhar aquele nível de debate. Há muito, acaba por ser tecnicista, no sentido em que não há duas visões antagónicas de um modelo diferente de gestão de cidade, um modelo diferente de desenvolvimento de cidade, de construção de cidade. O que há é duas personagens ali, duas personalidades ali, a alegarem que são melhores gestores públicos do que o outro. Quer dizer, mais ou menos com a mesma estratégia de gestão, mas que são melhores gestores do que o outro. O que eu acho que é relativamente errado, em termos estratégicos, atendendo aos temas que estavam a ser colocados. Nomeadamente, o logo o primeiro tema, o tema quente dos últimos dias, que é o apagão e o total descompromisso que a empresa estatal italiana tem com o fornecimento de energia à população paulista, em que haveria todas as condições para colocar o sistema privatista, o modelo de privatização em causa, estavam criadas todas as condições para isso, basta recordar que há sondagens, há pesquisas recentes feitas pela Quest em julho deste ano, em que 56% da população paulista, em torno do tema da privatização da Sabesp, 56% eram contra e 39% eram a favor, portanto, até é um tema em que nos é favorável abordar esse tema de uma forma mais estruturada, mais alicerçada, e eu percebo que o Guilherme Boulos não teve bem nessa abordagem, mas não é uma incompetência dele, eu acho que é a estratégia política que está errada. No final fica-se com a ideia que mudando o prefeito e mudando a empresa privada está tudo resolvido, e não está tudo resolvido, companheiros e camaradas, há ali um problema que é o modelo de negócio, aquilo está errado. Há regras extremamente simples na sociedade para saber se um certo setor ou uma certa atividade deve ser concedida à privatização ou não. Uma delas, uma dessas regras é quando existe um monopólio natural, não pode ser privatizado e nada substitui a água, nada substitui a energia elétrica, portanto, são a priori monopólios naturais e como tal deve competir à gestão pública, deve competir ao Estado a gestão desses recursos e desse fornecimento desses serviços e deve competir ao Estado portanto, o tratar desse serviço que deve ser de todos nós. Portanto, acho que, estrategicamente, há ali duas ou três concepções, quanto a mim, estão erradas no desenvolvimento da campanha de Guilherme Poulos, que são concepções políticas. A apresentação de uma candidatura para a maior cidade da América do Sul, ou talvez até da América Latina ali a competir ali com a cidade do México, aparecer uma candidatura à esquerda que se apresenta como o melhor gestor liberal do que o atual prefeito, eu acho que é curto. Acho que é curto, acho que é uma estratégia curta, de curto alcance e até de curto alcance eleitoral. Eu acho que não se consegue, não se consegue retirar a imagem que foi construída ao longo de décadas pela mídia corporativa, a rejeição imensa que existe à esquerda e ao governo de Bozo em particular na capital paulista, com uma apresentação de um liberal moderado. Quer dizer, eu acho que não é por aí que se disputa a maiorias sociais e também nestas eleições não é por aí que se vai conseguir virar o voto. Fica um sound, eu acho que foi um debate mais ou menos empatado, ficou mais ou menos empatado, ficou ali um sound debate para lacrar e para se reproduzir nas redes sociais, um corte de que o Guilherme Poulos insta Ricardo Nunes a apresentar, a levantar o seu sigilo bancário. É pá, mas fica ali uma acusação velada, nem sequer é uma acusação direta, não se percebe bem porque é que se quer o levantamento bancário, o levantamento do sigilo bancário. É pá, aí cai-se um pouco na lacração judicialesca da política. Quer dizer, eu acho pouco frutífero em termos políticos, em termos eleitorais até pode dar meia dúzia de votos, mas eu creio que não é determinante para retirar o atraso que existe atualmente da nossa candidatura à esquerda em relação à candidatura de Ricardo Nunes. Para já fica, pá, desculpa, se me estiquei um pouquinho, mas para já são as primeiras considerações quentes, muita quente ainda. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar um abraço aqui para a galera que já se tornou, temos dois novos membros já aqui no canal, o Arthur Silva e o Magno Cortez aqui se tornando membros, a Ângela Freitas chegou aqui, já chega de São Paulo, o Brasil é maior, concordamos no fundo, a gente concorda contigo, tá, Ângela, que o Brasil é maior, mas São Paulo está no foco até porque é segundo turno já, né? A gente já fez, Ângela, vários programas aqui no canal repercutindo o primeiro turno como um todo, analisando o Brasil, né, os números, tem até vídeo publicado aqui no canal com algumas análises aí sobre os números, né, de prefeitos eleitos, vereadores da esquerda e da direita, a gente aqui no canal discorda um pouco aí dessa visão que eu vi, no geral, a visão que eu vi que a esquerda saiu super derrotada e reduziu completamente até o Benedito, eu quero ouvir o Benedito antes do fim do programa sobre essa questão aí, porque eu não conversei com ele ainda, né, e o Benedito, cientista político, é um cara que tem bagagem para falar sobre isso, né? Regina Alves está aqui, o Sidney Cripa também dando um boa noite para nós aí, ó, sempre presente, dando um boa noite para o Rui também, Carlos Alberto Virgílio, Boulos venceu de lavada, diz o Carlos Alberto Virgílio, aqui, ó, o Sandro FMK, também deixando seus comentários aqui, o Adriano Oliveira, 50 Boulos e o Thiago Gonçalves aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, que se não me falha a memória, também tem segundo turno lá em Pelotas, né, o Maynard, se não me falha a memória, também está na frente por lá. Benedito, vamos começar com a tua visão aí do debate de hoje, mais adiante eu quero uma análise tua do primeiro turno aí, dessa questão se a esquerda diminuiu ou não, né, mas sobre o debate hoje, Benedito, eu estou concordando um pouco, nesse ponto que o Rui trouxe, eu concordo plenamente, né, acho que o Boulos não entrou muito na questão da privatização como grande problema, né, na questão da Enel aí, mas eu acho que o Boulos sai o vencedor do debate, e não é assim, não é torcida, né, eu acho que ele partiu mais para cima, acho que ele teve ali uma conduta boa, né, também estou vendo a Maria do Rosário, tenho gostado dos dois debates que eu assisti alguns trechos aí, tenho gostado da postura dela de partir um pouco para cima do Melo, acho que não dá para ficar na retranca, né, não tem nada a perder, né. Benedito, o que que tu achou aí, qual é a tua análise? Bom, primeiro, boa noite, né, Portinho, boa noite, Rui, boa noite, a galera toda aí que está nos acompanhando. Já estamos com 122 aqui, está crescendo, ó, Benedito, vamos chegar a uns 500, eu acho aí. Tá aí, tá, nesse horário, é uma maravilha, né, ao vivo aqui, 122, já nos acompanhando, maravilha. Bom, é, olha, é, primeiro que eu quero fazer uma consideração geral sobre o debate, né, o debate que começa às 15 para às 11 horas da noite, tá, é para ninguém ver, né, e é para não ter nenhum impacto na eleitoral, né, a menos que se façam recortes, isso, aquilo e tal, né, que sejam utilizados aí para as campanhas. Eu acho, outra coisa, eu acho que mudar um pouquinho, né, o formato dos debates, eu acho que em São Paulo mais até do que em Pleg, né, eu não vi outros, né, aqui eu acho que ficou ainda muito, muito engessado o debate, né, em São Paulo estava mais, mais, mais fluido, mais solto, né, eles se movimentaram ali e tiveram, né, um diálogo frente a frente, coisa que aqui ficou muito, muito amarrado ali, cada um no seu, na sua bancada, no seu púlpito ali, né, e, então, isso dificilmente cria empatia, né, com, com o eleitor. Bom, e eu concordo com a análise do Rui, né, quer dizer, eu acho que, eu não vi, né, todo o tempo o debate de São Paulo, porque eu estava acompanhando mais aqui o de Porto Alegre, tá, mas eu acho que, de maneira geral, para os dois, né, tanto para o Boulos em São Paulo, quanto para a Maria do Rosário aqui, né, a Maria do Rosário foi mais para cima, eu acho que ela foi uma estratégia acertada, eu acho que ela tentou colar a questão da corrupção, não no Melo, né, mas na sua gestão, tá, eu acho que deve ter pesquisas, né, qualitativas aí, que mostram que esse é um ponto fraco dele, mas o outro ponto fraco dele, que me parece que era crucial... Benedito, Benedito, deixa eu só te dar uma interrompida, e vamos fazer com uma, eu vou interrompendo, né, para ficar até mais dinâmico, só para não perder esse gancho da corrupção, eu peguei justamente esse ponto, quando eu dei o intervalo do São Paulo, eu passei para Porto Alegre, e estava nesse ponto aí, e eu achei muito bom, muito bom, que a Maria do Rosário falou o seguinte, ó, ela tocou no ponto da corrupção, o Melo disse que não admitia quem era ela, que ela não tinha moral, que não admitia que esse ponto viesse ao debate, e ela falou, não, tem que vir sim, porque o teu partido, o PMDB, é o partido que mais teve relacionamento com o Petrolão, com esses escândalos todos, eu achei muito bom aquele ali que ela tocou, sabe, tocando num ponto meio que nevrálgico, que é que sempre funciona contra o PT, né, ah, que o PT é corrupto, o Petrolão é o PT, e ela botou muito bem colocado esse ponto aí. É, eu acho que é muito bom isso, tá, eu, se estivesse no debate, teria sido mais incisivo nisso ainda, quer dizer, deixar muito claro, na verdade, quem estava envolvido sempre com a corrupção, né, a grande maioria ali eram pessoas do MDD, né, e também, né, dos outros partidos ali do Centrão, tá, e isso não fica claro, né, quer dizer, o PT parece que veste aquela puça, né, o Melo, inclusive, falou, não, porque teve gente do seu partido preso, bom, você tem que responder, ele não bate pronto, entende, quer dizer, tem que dizer, olha, as acusações todas foram anuladas, todos os que foram presos foram absolvidos, né, o próprio Zé Diceu, o próprio Genuíno, né, que foram dirigentes, partidários que foram presos, e que estão com as suas, com as suas, apenas revistas aí, né, além do Lula, claro, né, agora, eu acho que a Maria do Rosário perdeu a oportunidade, entende, quer dizer, precisava trabalhar mais, colar mais no Melo, a questão da enchente, entende, quer dizer, tem todo um bloco ali quase para discutir a questão das drenagens, enfim, entende, eu acho que naquele momento ela tinha até que ser irônica, entende, tem que dizer, não, Melo, tu entende muito de drenagem, entende, tu fizesse um serviço maravilhoso, entende, botou metade da população, né, o pessoal das vilas, o pessoal do Maitá e o, né, e podia ali da Zona Sul e tal, todo mundo debaixo d'água, pô, né, agora, entende, eu acho que podia ter sido mais incisivo ali, né, eu acho que a Rosário se saiu muito bem, ela é boa de debate, né, e eu acho que, não obstante, ela tem, o Melo tem trabalhado, e eu acho que isso, né, de forma correta na estratégia dele, né, dizendo que ela ficava nervosa, que ela se exaltava, né, que é uma maneira de desqualificar, né, mas eu acho que ela se saiu bem, eu acho que ela se saiu bem, entende, agora, quais as consequências disso eleitoralmente, eu acho que serão mínimos, né, porque não só aqui, não é a questão, né, do desempenho dos candidatos, né, eu acho que falta, eu acho que as esquerdas têm errado muito, né, na questão de criar empatia com o eleitor, né, muito o que define o voto, né, não é a análise relacional do programa dos candidatos, vejam, São Paulo, a Folha de São Paulo trouxe uma série de, acho que três dias seguidos, quantos, quantos mil votos, cada um dos, né, dos três mais votados lá em São Paulo perderam, porque os seus candidatos, os seus eleitores erraram o número na urna, vejam, se o eleitor que quer votar num candidato não sabe nem o número do seu candidato, né, quer dizer, você vai querer que ele tenha discernimento, quer dizer, falta, falta informação pro eleitor, né, então a gente tem que trabalhar de maneira mais intensa, entende, mais elaborada, né, essa proximidade com o eleitor, a criar empatia, criar empatia com o eleitor, né, e eu acho que a gente tem, o PT tinha uma grande habilidade nisso, né, quando o grande motor das campanhas eram a televisão e o rádio, né, hoje tem as redes sociais, eu acho que melhorou um bocadinho, mas ainda fica muito a desejar. É isso, é isso, Celso chegando aí na área, meu camarada Celso, te deixei para o final aí, porque tu é da casa, né, Celso? Assististe São Paulo, Porto Alegre, foi bom que o Benedito assistiu Porto Alegre, né, que aí a gente fica com a visão mais ampla, né. Cara, tu tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim, sim, te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem. Acabei vendo São Paulo porque a minha TV aberta aqui não pega a band, não pega a TV aberta aqui, né. Cara, assim, ó, eu não sou analista de coisa nenhuma, eu sou simplesmente um eleitor, né, um eleitor esquerda, mas assim, sinceramente, cara, eu não tô falando de torcida nenhuma, eu em pouquíssimas vezes em minha vida, eu vi alguém tomar um pau tão grande quanto o Nunes tomou. É, olha aí, ó. Tanto que, depois da entrevista, ele, quando depois de entrevistado, o Boulos tava sorrindo e ele tava com uma cara bem de triste, com cara de cachorro cagado com o rabo no meio das pernas, e ele falou, ele disse o seguinte, que foi atacado, e depois disse assim, mas a gente supera. Então já dá pra entender como é que foi. Primeiro, assim, tu falou que o Boulos não foi bem nas questões, eu acho que discordo completamente de ti, porque eu acho que ele pegou questões que interessam ao povo. Não tem que ficar questionando como é que vai ser a privatização e blá, 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 que foi justamente o que o Nunes tentou fazer, dar uma de tecnocrata. Acho totalmente errado, porque o Nunes realmente, que eu vi que ele não é um tecnocrata, ele é péssimo em números, ele errou dados. Aquele da guarda municipal ali, que ele ficou também, né? Quando questionado sobre o cheque do Santander, se a empresa dele recebeu, ele não quis abrir as contas, foi perguntado várias vezes sobre isso, ele disse que não vai abrir, que ele era não sei o que, que ele era íntrico, blá, blá, blá. Acho que o Boulos aproveitou muitíssimo bem o apagão, ele disse que teve um apagão de prefeito, acho que o Nunes não conseguiu, ele só ficou dizendo que ele não quer a tal da... Eu não sei nada sobre São Paulo, só vê o debate, tá? Eu simplesmente vejo o debate, estou totalmente por fora. Acho que é Nel, é o nome da empresa, não é? Aquele que só não quer é Nel. Cara, tipo, só isso, falar isso, até eu diria isso, que não sei de nada, cara. Tentou jogar para cima do governo Nuno ainda, né? Sim, não conseguiu, não tinha mais para quem... Depois o Boulos falou que a população de São Paulo é o dobro do Rio, e o Nunes repetiu duas vezes, dizendo que o Boulos tinha dito que a polícia do Rio era duas vezes maior que a de São Paulo. Isso. Depois o Boulos pegou muito bem a questão dos Ubers e dos táxis, isso interessa muito aos Ubers e os táxis, poder trabalhar todos os dias, ele falou da questão do trabalhador, inclusive como que ele ia fazer essa fiscalização. Então, ele foi muito bem nisso. Outra coisa que ele foi ótimo também, na questão das UPAs, que ele perguntou para as pessoas se as pessoas encontram os remédios. Cara, ele poderia ter botado no cu do Lula, ter dito, olha, cara, isso é problema federal, não sei o quê. Não, ele disse que sempre se encontra tudo remédio. Cara, duvido, cara. E nem com o depois do Bolsonaro, não se encontra mais... Aqui no Rio Grande do Sul deve ser igual a São Paulo, São Paulo talvez seja até pior. Então, provavelmente ele vai se dar bem aí. Se alguém precisou, teve câncer, ele teve que tirar um cisto para fazer uma análise, vai saber o que foi que ele falou, e ele falou isso aí muitíssimo. Outra questão que ele perguntou mais de uma vez também, se as pessoas sentiam, quando ele falou de segurança, que tentou botar lá... Aí ele perguntou se as pessoas sentiam seguras para andar com o celular na rua, se ele aconselhava as pessoas a andar com o celular na rua. Ele também três vezes não quis responder. Diz, ficando, dizendo que São Paulo era simplesmente seguro e que ele botou mais policiais. Quando questionado sobre o Marcola, aí foi assim, foi ridículo demais, porque aí ele pegou... Aí eu não sei se as pessoas sabem que é Marcola, para o público em geral. Mas, cara, Marcola é um bandido. Bom, é um bandido. Sei lá, escolher a vida desse bandido. Eu não sei eu para julgar ele. Mas daí o cara vem dizer assim, ah, a pobre não... Não vamos citar Marcola por causa da pobre da família, não sei quem, em memória a não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Não pode citar que o cara é um bandido, sei lá, hiper... Cara conhecido... Bom, né? É verdade. E depois ele tentou ficar o tempo todo tentando associar o Boulos ao PT. Daqui a pouco a votação do PSOL. E depois chamando ele de bandido. E toda aquela velha palhaçada. Até que uma hora o Boulos disse assim, não, se tu quer falar do PSOL da Bahia, que votação do PSOL da Bahia, a gente pode falar de corrupção do PMDB. Aí ele murchou, né, cara? Aí o Nunes murchou, ficou murchinho, murchinho, né, cara? Depois o Nunes chegou e fez uma piadinha, assim, dizendo assim, ah, porque o Boulos não está acostumado com o trabalho, querendo dizer que ele não trabalhava, né? E aí deu uma risadinha, assim, do público, né? E aí logo em seguida acabou... Ou ele terminou de falar, o Nunes e o Boulos rebateu, dizendo que ele era professor. Cara, precisa dizer mais alguma coisa? Cara, eu acho que foi dos debates que eu me lembro na minha vida, cara. Foi o maior pau que eu já vi alguém tomar. Não, agora voltou. Nunca vi alguém levar um pau tão grande. E até se eu souber, eu não ia falar sobre isso. Eu ia... Porque eu não ia nem entrar, né? Porque eu fiquei de ver o da Maria do Rosário. Mas se eu soubesse que eu ia falar, eu teria anotado muito mais coisa, que depois com o tempo eu vou lembrar. Não, inclusive... Foi um pau completo, cara. Hein, Celso? Inclusive tem um momento simbólico ali, né? Que pra quem gosta de luta de boxe, que é um debate ali, né? Teve uma hora que o Nunes foi pro clinching com o Nunes. Sim, a posição, o posicionamento dele. Não, e tu viu? E o Boulos, ele ia chegando mais perto, ficava olhando, assim, ele dava o jeito que aparecia na câmera, cara. Ah, muito bom, cara. Ah, cara, eu fazia muito tempo que eu não vi alguém tão bem no debate, cara. Eu concordo, mas aí temos que concordar com o Benedito também, né? Não sei se esses debates, nesse horário, né? Se tem algum... Ah, não. Mas é feito pra ver, Portinho. Mas não é feito pra ver. É feito pra eles fazerem os colegas e eles botarem os que eles bem entendem. Amanhã eles vão dizer no jornal que o Nunes venceu. Óbvio. Porque eles já estão apoiando o Nunes. Cada lado tá dizendo que venceu, né? Cada lado tá dizendo que o seu lado venceu. Já estamos com 315 aqui na audiência, ó, está crescendo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Lílian Oliveira. Lílian Oliveira falou, ela falou aqui quando chegou, ó, falou que isso é hora de fazer debate. Ela disse que já estava indo dormir e viu o nosso programa e vai perder horas de sono conosco aqui, ó, nos assistindo. Grande abraço pra Lílian Oliveira, que tem a foto do Glauber Braga, né, no perfil dela. O Luiz Carlos Reis aqui botou que o tracking de boulos está subindo, ó. Inclusive a Band, no meio dos debates ali, pelo menos o de São Paulo, no intervalo, vinha ali com a internet, né, com a repercussão na internet. É o Google Trends. Google Trends, né? Isso, é só escrever Trends no Google, tu pode citar, pedir qualquer palavra e ele pode vir agora, nesse exato momento que é o que eu vou fazer. E deixa eu dar um abraço aqui pro Adão, que está aqui conosco, ó. Nunes falou que o professor não trabalha, se queimou totalmente, né? Falou que o Boulos não trabalhava, o Boulos é professor, né? Mandar um abraço aqui, ó. Tiago Gonçalves, lembrando que Pelotas é o Marrone, né, o candidato do PDT. Eu disse que era o Maynard, o Maynard já é eleito em Bagé. O Marrone está se confrontando com o Peronde do bolsonarismo PL, lá em Pelotas, né? E olha quem também mandou essa observação aqui do Marrone, ó, Celso. Nosso grande camarada Reinaldo Charão está nas ondas conosco aí, ó. Estava comemorando a tua manifestação aqui, concordando contigo, Celso. Celso, tu compartilhou uma tela aqui, quer dividir conosco aqui? O que é essa tela aqui? Vamos compartilhar. Isso aqui eu botei aqui o Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Marcola. Mas isso aqui não é intenção de voto, tá? Isso aqui é o que as pessoas estão pesquisando no Google, né? O Marcola não está no segundo turno. O Marcola não está concorrendo? Pô, achei que não. Não votem no Marcola. O que eu achei interessante é que a maior parte das pessoas perguntam sobre Nunes. Olha como o Nunes subiu. Sempre as pessoas perguntam mais sobre Ricardo Nunes do que Boulos. Ninguém quer saber do Boulos, parece. Mas olha como o Marcola foi consultado aqui nesse momento aqui, ó. Estão associando Nunes ao Marcola. É uma boa proporção. De cada 100 pessoas que procura sobre Ricardo Nunes, 8 procuram, relacionam ele a Marcola. Isso aí eu achei bem forte. Aí, tipo assim, aqui as principais. Quando a pessoa procura Ricardo Nunes, normalmente ela associa a Boulos. Ricardo Nunes do PCC, Ricardo Nunes prefeito, vice de Ricardo Nunes e Ricardo Nunes partido. Esses são os principais. Ah, o vice de Ricardo Nunes teve um bom momento ali, né? Que o Boulos perguntou. O vice do Ricardo Nunes é um coronel lá da Rota, né? A Rota. Tem, inclusive, alguns casos de homicídio ali, subjúdice, né? E ele tem uma declaração que é famosa, que eu me lembrava dessa declaração, mas não sabia que esse sujeito era o vice do Ricardo Nunes, que ele diz que, para lidar com a população da periferia, é um tratamento, tem que chegar o pé no peito, e no Morumbi tem que tratar diferente, né? E aí o Boulos faz essa pergunta diretamente para o Nunes e de novo... Sim, foi mais uma vitória dele. E o Nunes apela também, como na mesa que ele fez do Marcola, ele apela para a família do coronel, que o coronel é um cara de família, que foi condecorado, não sei o quê, né? Enfim, né? Mas é interessante ter essas relações aí do Ricardo Nunes. O Boulos não tem... Em ascensão, quando pergunta sobre o Ricardo Nunes, quando pergunta sobre o Ricardo Nunes, o que está em ascensão é assim, Ricardo Nunes, chefe de gabinete, PC. Olha só. Acho que era para ser PCC, né, cara? PCC, PCC. Interessante, né? Depois, Pedro José da Silva e Ricardo Nunes. Quem é Pedro José da Silva? Seria esse... Não sei. Não sei quem. Momento repentino. Ricardo Nunes, associado a Enel. Olha aí. Depois, debate da banca. Boa associação. É. E, ao final, a Anel. A Anel. Bom, do Guilherme Boulos, as principais é assim. Quando eu falo de Guilherme Boulos, pensa em Nunes. Normal, né? Nunes, depois Ricardo Nunes, depois Guilherme Boulos preso, né? E depois Marçal e Pablo Marçal, né? Olha só. Associações principais. Em ascensão, Brasil 247, Jair Bolsonaro. Qual é a relação de Boulos com Bolsonaro, cara? Não entendi por quê. Mas, salário do Estado Federal, Guilherme Boulos preso e Guilherme Boulos preso. É, o pessoal perguntando se o Boulos já foi preso. Incrível. Olha aí, ó. É, exatamente. Porque foi que ele insistiu, né? Agora, eu acho o seguinte. Que o Boulos, ele foi bem no sentido que ele precisa pegar os votos do Marçal, né? Sim. Então, ele tem que partir pra essa cadeirada mesmo. Ele não tem que ficar discutindo com o tecnocrata, discutindo números, explicando como é que ele vai construir uma ponte, como é que, de onde ele vai tirar dinheiro. Ele tem que partir pra cadeirada e pro discurso disruptivo. Que é pra pegar o eleitor do Marçal. Então, eu acho que ele foi muito bem. Pra mim, olha, eu achei que ele foi fantástico, cara. Eu nunca vi alguém tão bem num debate comparado ao outro. Eu não sei se ele foi tão bem, ou se o Ricardo Nunes foi tão mal, né, cara? Porque ele parecia um guri cagado o tempo todo, né, cara? Não, o Ricardo Nunes foi muito... Ele mostrou toda a fraqueza dele, né? E, enfim, a gente tem mais alguns debates pela frente, né? E, realmente, eu acho que concordo com o Celso nesse ponto. Eu acho que tanto o Boulos como a Maria do Rosário, como a Natália Banavides lá em Natal, né? Tomara que ganhe a Natália Banavides. Mas Fortaleza, eu acho que o Leitão tem boas chances de ganhar lá daquele bolsonarista, né? Mas eu acho que a postura tem que ser essa mesmo, no segundo turno. Eu acho que num debate, assim, numa rede de televisão com alcance, que, teoricamente, ali tu vai ter um público mais popular assistindo, né? Classe média e popular, né? Eu acho que tu tem que atingir essas pessoas, né? Acho que não dá para te perder muito tempo com grandes debates técnicos, né? Acho que tu tem que partir mais para essas... Como é que é? Trends, né? Trends, usando a linguagem do momento aí, né? Porque ficou essa questão aí do sigilo, essa questão do... Isso aí vai ficar amanhã repercutindo aí nas redes, né? A questão do apagão, né? Vinculando bem ali o... Embora eu concorde com o Rui que o debate poderia ir nessa questão de atacar as privatizações, né? Mas eu acho que ele conseguiu atrelar bem ali a ineficiência do Nunes na poda das árvores, que é algo tão básico, tão elementar para um prefeito, e ele não conseguiu fazer, né? Do outro apagão para esse, então acho que o Bulbas conseguiu vincular bem. E eu soltei aqui o Benedito procurando sobre o debate de Porto Alegre, né? E me saltou aqui a seguinte manchete da própria Band, né? Discussão sobre corrupção domina o debate em Porto Alegre, né? E assim, olha, estamos com 460 pessoas aqui, viu? E a uma e vinte da manhã, olha aí, tá bonito o negócio, o pessoal tá ávido por um debate de política, olha só, né? O pessoal acha, né? O pessoal, o povo não quer política, o povo não quer debater política, não quer saber de política, pelo menos aqui nós, 489, eu disse que nós íamos chegar a 500, né? Eu disse que íamos a 500, né?